Vamos dar uma voltinha no T-25? Vamos vê-lo de pertinho? Saudações aeronáuticas! Tudo bem com vocês? Começando aqui pelo lado esquerdo do piloto A gente já tem uma outra visão do cockpit aí, ó Painéis de acesso para manutenção Aqui é a capota do motor Trem de pouso com a carenagem Nossa hélice de passo variável Temos um motor aqui que a gente já viu ele explodido lá Farol de táxi Saída dos gases de escapamento Aí temos ali o... Pra fazer o abastecimento de óleo ou ar no... No estrute E aqui, olha que detalhe interessante, ó Esse aqui é o que descarrega... Faz a descarga de energia estática na hora do pouso Encosta no chão e descarrega a energia estática O trem de pouso, quando ele recolhe, fica aqui, ó Esse alojamento O trem de colisão O trem de pouso principal Aqui temos um dreno Aqui o farol de pouso Bordo de ataque da asa Luz de navegação verde Eu ainda vou fazer um vídeo explicando todas as luzes que o avião tem Aileron com seu descarregador de estática Olha... Isso aqui é interessante, ó Isso aqui chama de tab do aileron Isso aqui faz a compensação aerodinâmica E o mecânico só mexendo isso aqui pra cima ou pra baixo, ele ajusta o aileron Ou seja, é totalmente mecânico o mecanismo Aqui é um bocal de abastecimento De combustível Usa gasolina, porque é motor convencional, né? Gasolina de aviação Isso aqui é pra subir na asa E você segura ali Ó, aqui temos o flap Acho que esse é tipo Fowler aí, se eu não me engano O nome, eu não lembro mais o nome Atuação do flap da asa, olha que legal Anteninha de VHF provavelmente Temos a outra ali Estabilizador horizontal Com seu profundor Descarregador de estática do profundor Os papelinhos aqui, ó O leme de direção Com o seu... Com a sua tab também Que é... como é que chama isso em português, cara? Compensador Com seu compensador Outra luz de navegação A branca, que tá na traseira do avião E temos o compensador Só de um lado Esse aqui é o trim do... Profundor comandado lá pela cabine Então esse tem movimento pelo piloto É diferente disso aqui, ó Isso aqui é ajusta e... É um ajuste fixo Esse aqui não, esse aqui o piloto tem controle Lá do cockpit Temos uma abinha ali pra proteger Pode ser apoio de macaco também Apoio de macaco Tomada de estática bem diferente do que a gente tá acostumado a ver em aviões comerciais Então isso aqui é que dá a altitude do avião E também... Corrige a velocidade do pitó Outra asa, bateria 24 volts Pra vocês que perguntam como que é a bateria na aviação Não adianta querer usar a bateria de avião em carro, tá? Não vai funcionar O trem de pouso com conjunto de freio aqui, ó Passar... Pastilhas A mangueira hidráulica Pra acionar... O freio E o atuador Do trem O alerão esquerdo também com seu TAB E... Luz de navegação vermelha Do lado esquerdo Então vocês já sabem que vermelho é esquerdo E aqui... O tubo de pitô O T25 tem apenas um tubo de pitô Então a pressão do ar aqui Que vai indicar a velocidade lá no... Lá no cockpit E aquela tomada de estática que a gente viu lá atrás é que faz a correção Porque conforme o avião sobe A pressão do ar diminui Então precisa ter uma correção de velocidade Através da tomada de estática Olha só, aprendi uma coisa hoje Tem antena de ADF tipo varal Porque eu já fiz aquele vídeo mostrando a antena de varal Que era pra HF Mas o T25 não precisa de HF Não precisa falar longas distâncias Então... Ele tem uma antena de ADF tipo varal Vou dar uma olhadinha de perto lá Olha que bonitinho o varalzinho aqui ó Vamos ver de perto Tá vendo? E vai lá pra cauda E aqui uma visão do alto do tangão O famoso tangão Os cadetes quando eles estão se formando aqui na AFA Acho que no segundo ano eles pegam o T25 Faz umas horas de T25 Depois volta pra instrução Pra depois ir pro T27 E terminamos nossa voltinha Do T25 Que treina os cadetes aqui na Academia da Força Aérea Daqui a pouco a gente vai ver mais coisa Aguarda aí!